Numa noite em que o céu tinha um brilho mais forte e em que o sono parecia disposto a não vir fui estender-me na praia sozinho ao relento e ali longe do tempo acabei por dormir acordei com o toque suave de um beijo e uma cara sardenta encheu-me o olhar ainda meio a sonhar perguntei-lhe quem era e ela riu-se e disse baixinho eu sou estrela do mar só a ele obedeço só a ele me conhece só a ele sabe quem sou no princípio e no fim só a ele sou fiel e a ele quem me protege quando alguém quer a força ser dono de mim e aí não sei se era maior o desejo ou o espanto só sei que por instantes deixei de pensar e uma chama invisível incendiou-me o peito qualquer coisa impossível fez-me acreditar estrela do mar em silêncio trocámos segredos e abraços e inscrevemos no espaço o novo alfabeto já passaram mil anos sobre o nosso encontro as mil anos são pouco ou nada para a estrela do mar para a estrela do mar sou estrela do mar só a ele obedeço só a ele me conhece só a ele sabe quem sou no princípio e no fim só a ele sou fiel e a ele quem me protege quando alguém quer a força ser dono de mim estrela do mar 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 Obrigado.